Tô feliz, né, Tua? Tá animado? Os Kachimid agora foi maravilhoso, hein? Foi maravilhoso. A Feitura falou da Leila. Você tava indo embora, amor? Tava indo embora, amor? O que mais me marcou foi ter falado agora com os Kachimid. Eu fui falar o Hortense, eu falei, e os caras e a Leila, hein? Maravilha, filmando aqui os bastidores da Lini. Oi, querida, tudo bem? Avisa o Jorge pra mim, por gentileza, pra trazer aquele vinho 1920, tá? Não, 25 deu 30, tem que ser 1920, que é um vinho que eu tomo lá no camarim. Bom, vou começar a filmar pra vocês aqui as coisas que acontecem. Deixa eu invadir aqui o camarim. Rodrigo Marques saindo daqui, ó. Já vai trocar o figurino. Vem cá, a expectativa pra décima temporada, vai. Tô feliz, né, Tua? Tá animado? Os Kachimid agora foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A Feitura falou da Leila. A Feitura, ele falou assim, Oscar, e a Leilém? Porque a Leilé é do vôlei, né? Invadindo aqui, expectativas aqui pra décima temporada. O que vocês estão achando, hein? A minha é a melhor possível, né? Se Deus quiser, não vamos renovar com alguém do elenco aqui que eu tô torcendo muito. E a gente vai... Mas com você tá certo. Já conversei que você renova mais uma vez. Pensar em cortar. Você tava indo embora, amor? Tava indo embora, amor? Pera aí, tem uma pergunta específica pra você. Fica aqui. Das 10 temporadas, qual é a coisa que mais te marcou? Eu acho que o que mais me marcou foi ter feito, falado agora com Oscar e Schmidt. Eu fui falar o Hortência, eu falei, e os caras, e a Leilé? Aí ele, Leila? Como se fosse só a sobrinha dele. A que se formou? Os caras riam que vão vergonhoso do caramba. Porra. É isso, gente. Um pouquinho aqui dos bastidores, do que tá acontecendo. Então aqui um pouquinho da magia, né? Na verdade a gente finge que é amigo, mas tá todo mundo super estressado. Queria falar que é uma honra ser contemporâneo do Rafa no Portugal, porque ele é um caro muito bom. Já parei de filmar, parei de filmar. De conviver e de... Você é muito bom comediante, eu sou muito seu fã, meu irmão. Queria falar pra todo mundo saber isso aí no porra. Galera, galera. Desculpa mesmo, me dá um abraço aqui. Pô, você nem mexeu teu corpo, eu não vou dar um abraço, irmão. Vou te dar um abraço, nem se mexeu. Beijo, gente. Tá fazendo um carinho aqui, hein? É, então. Mas por que você vai fazer carinho na cabeça? É só um abraço, meu irmão. Então vá pra... Então, vai, caralho, vá pra... Vem cá, Nando e Cambota, do que vocês mais sentem falta quando vocês não estão gravando? Ah, a coisa que eu sinto mais falta é da sua presença, Rafael. Poxa, obrigado. Sério? É difícil ficar sem você. É, entendeu? Não é fácil ficar sem você, minha menina. Eu gosto também de não ter que casar com a luz. Coisa linda, né? Obrigado, viu, gente? Valeu. Quando o sol aparece... Agora tem um poema dele. Para com isso, para. É assim que a gente vive aqui. Beijo. Ô, gente, então chega aqui no meu camarim, como eu falei pra vocês. Olha a portinha. Olha o camarim de Rafael Portugal. Bom, vem pra cá. Tem uns vinhozinhos aqui, champanhe, café, faço questão, biscoitinhos aqui. A mesa tá pronta aqui também, pão de queijo, meu almoço, coisa. Coisa é boba. Pequena, básica, tá? O pessoal tá reclamando, mas não precisa. Coisa de artista. Beijo com vocês. E aí? Tá curtindo o nosso conteúdo exclusivo do Acúbio é do Cabral? Então, beleza, vamos fazer o nosso checklist pra ver se tá com tudo em dia, pra não perder nada lá no arroba comedycentro.br. No YouTube, você já se inscreveu? Beleza, Twitter, Instagram, Facebook, já seguiu? Então vai lá liberar o teu joinha que a gente fica feliz, viu? Não vai ficar miguelando não, hein? Tchau, tchau, tchau.